Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma, mais uma aula nossa, você comigo, eu com você, juntos e aprendendo, que é o mais bacana. Essa é a vigésima aula, hein? Que massa, que massa, 20 aulas juntos, querido estudante do oitavo ano, querida estudante do oitavo ano. Bom, passadas as 20 aulas, você já sabe que eu sou o professor Iago Ramos, que eu sou professor de matemática, que eu venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, beleza? Bom, esse professor Iago Ramos, ele tem pele branca, cabelos pretos, está vestindo nesse momento uma camisa branca e por cima um jaleco também branco e atrás, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, beleza? Bom, e como de costume, né? O que é que a gente vai aprender nessa aula? Bom, a gente vai dar continuidade a uma coisa que foi iniciada na aula de número 19, certo? Essa é a aula de número 20. Então, nessa aula de número 20, a gente vai continuar falando, né? De problemas que envolvem contagem, tá? Que a contagem não é tão simples, né? Por meio do 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? É uma contagem que é feita através de um calculozinho, né? Que é o cálculo construído pelo princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, como a gente viu na aula anterior a essa e é por isso que a gente vai agora, né? Ao nosso quadro virtual, a nossa lousa digital bacana, não é? Então, a gente vai para lá para fazer aqui a nossa aula acontecer, belezinha? Bom, e já está na tela para você. Isso foi o que a gente falou, né? Na aula anterior, na aula de número 19, o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, a gente usou ele para resolver um probleminha que envolvia a quantidade de placas, né? Umas placas novas, né? Nem tão novas assim, mas placas de automóveis que mudaram aqui no Brasil, né? E aí a gente fez a coisa acontecer. Então, o que a gente tem nessa aula? A gente vai reforçar isso que a gente começou a aprender, resolvendo aqui outros probleminhas, né? Que são problemas de contagem e que a gente vai precisar usar desse princípio multiplicativo para fazer um calculozinho básico e descobrir o que a gente precisa descobrir. Valeu! Então, simbora, vem comigo. Duas questõezinhas de prova de vestibular, né? Uma do ano de 2005, outra do ano de 2016, mas que são interessantes aqui para o contexto da nossa aula, tá bom? É por isso que elas estão aparecendo aí na tela para você. Beleza? Então, vamos lá. Aquela primeira ali, tá? Considere todos os números formados por quatro algarismos distintos. Aliás, eu falei errado, me desculpe. Distintos. O que é um número de quatro algarismos? Eu vou dizer um número de quatro algarismos para você. 2021. Dois, zero, dois, um. Quatro algarismos. Mil. Número mil. Um, zero, zero, zero. Quatro algarismos. Número mil. O número... 9.999. 9, 9, 9, 9, 9, né? Quatro algarismos. Então, ó, considere todos os números formados por quatro algarismos distintos. O que é distintos? Isso aqui é importante. Distinto, né? Tem aqui o significado de ser diferente. São números diferentes. Um número de quatro algarismos é diferente do outro, né? Na verdade, assim, dentro do número de quatro algarismos, né? Não vai acontecer, por exemplo, o número 2.222. Porque no número 2.222, todos os algarismos se repetem. Não são diferentes. Então, isso não vai acontecer. Tá bom? Os quatro algarismos aqui vão ser diferentes, tá? E como é que esses números vão ser montados? De todas as formas possíveis, usando os algarismos 1, 2, 3 e 4. Então, para montar esses números de quatro algarismos, a gente só vai usar os algarismos 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, quantos números são possíveis formar no total? Acompanhe comigo aqui, ó. Vamos lá. Vamos pensar assim. Aqui vai ocupar o primeiro algarismo do número. Aqui vai ocupar o segundo. Aqui vai ocupar o terceiro. Vamos fazer essa coisa ficar bonitinha. Aqui vai ocupar o terceiro. E aqui vai ocupar o quarto. Quarto algarismo, tá? Vamos lá. Calma. Opa, opa, opa. Por que você desapareceu? Isso. Pronto. Vamos deixar assim. Tá bom? Então, assim. Quantas possibilidades a gente tem? Quantas escolhas a gente consegue fazer para ocupar esse primeiro espaço aqui, ó? Quantas escolhas? Eu posso escolher o número 1? Posso. Posso escolher o número 2? Posso. Posso escolher o número 3? Posso. Posso escolher o número 4? Posso. Então, para escolher o primeiro número, eu tenho quatro possibilidades. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quatro. E pelo princípio de multiplicativo, multiplica a quantidade de opções de uma coisa pela quantidade de opções da outra coisa. Agora, lembre-se o seguinte. Os algarismos são distintos. O número que foi usado aqui não pode mais ser usado aqui. Não pode. Tá? Então, se, por exemplo, você usou o número 1 para ocupar esse primeiro espaço, você não pode mais usar o número 1 para ocupar esse segundo espaço. Lhe sobra três possibilidades. Ou dois, ou três, ou quatro. Por exemplo, né? Ou seja, ou seja, para escolher o segundo número, existem agora três possibilidades, porque das quatro, eu já usei uma. Três possibilidades. E aí você já captou a ideia. Então, professor, aqui, esse terceiro algarismo vai ser duas possibilidades, professor. Porque, por exemplo, se eu usei o 3 e o 4, só sobra o 1 e o 2. Duas possibilidades. Perfeito. Uma maneira corretíssima de raciocinar. Então, ali, vezes 2. Ó, princípio multiplicativo. Multiplica a quantidade de opções de uma coisa vezes a quantidade de opções de outra coisa. Então, estamos multiplicando essas quantidades de opções. E o último, né? Você já ocupou três espaços. Você ocupou esse espaço. Esse e esse. Esses três não pode se usar mais. Se você tinha quatro, tira as três que não pode usar mais. Só lhe sobra uma possibilidade, que é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Um vezes um. E aí, fazendo essa conta básica, né? Essas continhas aí, ó. Essas multiplicações bem simples, né? Quatro vezes três dá doze. Depois, doze vezes dois dá vinte e quatro. Depois, vinte e quatro vezes um dá vinte e quatro, né? Números. Números. No total, com os algarismos um, dois, três e quatro, você consegue formar, no total, vinte e quatro números de quatro algarismos distintos. Ou seja, não tem repetição dentro dos algarismos que formam os números. Bacana, massa, beleza, prontinho. O que é que a gente vai fazer? Vamos agora para outra situação, um outro probleminha também, muito bacana. Tá bom? Então, vamos lá. Raciocina aí. Vai pensando, vai respondendo para você mesmo e o aprendizado vai acontecendo. Valeu? Então, simbora. Um aluno terá que escrever a palavra paz utilizando sua caneta de quatro cores distintas. O que são cores distintas? Cores diferentes, digamos. Vermelha, azul, verde e preta. Tá? Quatro cores diferentes. De tal forma que nenhuma letra dessa palavra tem a mesma cor. Como assim? Então, se ele usou uma cor para escrever a letra P, ele não pode usar mais essa mesma cor para escrever a letra A e nem escrever a letra Z. Então, para cada letra uma cor diferente. Tá? Então, pergunto o seguinte, qual é o número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra? Vem comigo. ele tem quatro cores diferentes. Dessas quatro cores diferentes, né? Quantas ele pode escolher para escrever a letra P, que é a primeira letra da palavra? As quatro cores. Ele pode escolher qualquer uma das quatro cores para escrever a letrinha P da palavra paz. Então, a gente já vai botar aqui, quatro. Beleza? Pronto. Agora, ele vai escrever a letra A. Lembre-se que a letra que ele usou para escrever... Aliás, a caneta que ele usou para escrever a letra P, a cor da caneta que ele usou para escrever a letra P, não pode usar mais para escrever a letra A. Então, se você tinha quatro cores e já usou uma que não pode ser usada mais, só lhe sobra três. Tá? Então, vezes três para escrever a letrinha A. E aí, você já conseguiu. Ah, professor, tinha quatro cores, já usou duas para escrever a letra Z, que é a última letra, só sobra duas opções de cores para escolher. Perfeito, perfeito e perfeito. princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Multiplica a quantidade de opções de uma coisa pela quantidade de opções de outra coisa. Certo? Então, fazendo aquela multiplicaçãozinha básica, quatro vezes três dá doze, doze vezes dois, vinte e quatro. Então, existe ali vinte e quatro maneiras de ele escrever a palavra paz onde cada letra tenha uma cor. Certo? Professor, dá tudo vinte e quatro? O primeiro deu vinte e quatro, o segundo deu vinte e quatro? Não! Tá? Isso é apenas uma coincidência. Certo? Para cada problema um resultado diferente, né? Aí aconteceu dos dois dá vinte e quatro só por uma coincidência. Belezinha? Bacana? Show de bola? Mas, os problemas de contagem não acabam aqui. Tem os probleminhas legais que é envolvendo palavras e esses probleminhas são os probleminhas de anagramas. Olha aqui a palavrinha anagramas. Então, o que é anagramas? Conforme aqui o site do Mundo da Educação UOL, o anagrama é um jogo de palavras que utiliza a transposição ou rearranjo de letras de uma palavra ou frase com o intuito de formar outras palavras com ou ser sentido. Vou deixar isso bem claro para você. Por exemplo, o meu nome Iago. I-A-G-O. Com essas quatro letras do meu nome eu consigo formar outras palavras que tenham sentido ou não. Tá? eu posso fazer O-G-A-I O-G-A-I e eu posso mexer na posição dessas letras e formar outras palavras que tenham sentido ou que não tenham sentido. Então, isso é um anagrama. Tá? Beleza? Então, é muito comum em problemas de contagem a gente se deparar, a gente ter que resolver problemas que envolvam contagem. Então, vem aqui comigo, olha só, esse daqui, pega a visão aí, tá bom? Quantos anagramas é possível formar com a palavra Brasil? É, o que você faz? Você conta a quantidade de letras da palavra Brasil. O B é uma, o R é duas, o A é três, o S é quatro, o I é cinco, o L é seis. A palavra Brasil tem seis letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis opções de letra. Então, raciocina comigo. Você vai escrever uma palavra qualquer usando essas letras aí da palavra Brasil. Quantas opções você tem para escolher a primeira letra? Você tem as seis. Pode ser o B, pode ser o R, pode ser o A, pode ser o S, pode ser o I e pode ser o L. Então, seis opções. A. Mas, pense agora comigo. Digamos que você escolheu a letra B. Se você já usou a letra B, não tem mais como usar ela, porque na palavra Brasil só tem uma letra B. Então, lhe sobra o R, o A, o S, o I e o L. Então, lhe sobra cinco opções para escolher a segunda letra. Cinco opções. E aí você já pegou a visão. Tá, professor? Então, a terceira letra é assim, se de seis eu já usei duas, sobra quatro. Perfeito. Exatamente isso. Sobra quatro opções. Entendi, professor. Então, a quarta letra, se eu já usei, se eu tinha seis e eu usei três, sobra três. Perfeito. Ah, professor, então continue aí, uma, duas, três, quatro. A quinta letra, a quantidade de opções que sobram para a quinta letra é duas, porque de seis eu já usei quatro, sobra duas. E, professor, já coloque aí porque eu sei que só existe uma única opção para a última letra. Beleza. Tá? Então, a gente fazendo aqui, multiplicando todas essas quantidades de opções aqui, que é o princípio multiplicativo da contagem, a gente acha quantas palavras você consegue contar usando as letras da palavra Brasil que tem sentido ou não. Então, vamos fazer essa continha rapidinho. Seis vezes cinco dá trinta, trinta vezes quatro dá cento e vinte, cento e vinte vezes três dá trezentos e sessenta, trezentos e sessenta vezes dois dá setecentos e vinte, setecentos e vinte vezes um continua sendo setecentos e vinte anagramas. Prontinho. Então, com as letras da palavra Brasil dá para a gente conseguir fazer setecentos e vinte palavras que tenham sentido ou não. Que massa, né? É palavra, muita palavra que dá para fazer. Certo? Beleza? Que massa, hein? Então, esses problemas de anagramas são bem comuns quando a gente lidar com contagem. Tá bom? Mas, calma, 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 para a gente finalizar. Vamos pensar aqui, ó, nessa situaçãozinha aqui, tá? Que está disponível nesse link aqui, ó. Certo? É um cubo, um cubo, um dadozinho, certo? Um cubo de madeira tem as faces pintadas de cores diferentes. Quantas faces tem um cubo? Um cubo tem seis faces. Imagina o dadinho daquele de jogo de tabuleiro. Vai do número um até o número seis. Então, um cubo tem seis faces. Então, cada face aí pintada de uma cor diferente. De quantos modos podem ser gravados números de um a seis sobre cada uma das faces? Então, você escolhe, você vai escolher um número para uma face, sei lá, da cor azul, né? Digamos, você pegou a... Aí eu estou agora colocando aí as cores para tentar fazer... Aliás, colocando não, supondo cores para a face, para cada face do cubo aí para ficar melhor de entender. Então, digamos que na face azul você quer escolher um dos seis números. Então, quantas opções no total você tem de número para colocar nessa face azul? Você tem seis. Você pode escolher do número um ao número seis. Aí quem você escolhe? Então, você tem seis opções. A gente vai colocar aqui, seis. Beleza? Vamos agora a, digamos, uma face verde, a face verde do cubo. Você já usou um número na face azul. Esse número não pode mais ser usado. Então, das seis opções que você tinha, lhe sobra cinco. Pronto, professor. O senhor nem precisa mais continuar aí com muita enrolação, porque eu já entendi. a terceira opção vai ser quatro, porque de seis eu já usei duas. A quarta opção, três, né? Por quê? De seis eu já usei três. Certo? A próxima opção, professor, eu também já sei, é dois, né? Porque eu já usei quatro, sobra dois. E a última opção, professor, vai ser uma só, porque eu já usei cinco, né? De seis opções, se eu já usei cinco, só sobra uma. Beleza, beleza, beleza. Olha só. É só fazer essa multiplicaçãozinha e você consegue descobrir quantos modos você pode gravar números de um a seis em cada uma das faces, sendo que cada uma das faces, né? As cores são diferentes. E a gente já fez até essa continha aqui em cima, Percebeu que é a mesma continha? Ó, professor, deu 720 de novo, verdade, né? Mas, mera coincidência, tá bom? É que sempre vai dar 720, tá? Foi apenas uma nova coincidência. Então, 700, desculpa, 720 modos diferentes de você conseguir gravar os números em cada uma das faces do cubo, sendo que cada face tem uma cor diferente. Beleza? Bacana! Que massa, que massa, que massa! A gente agora vai sair dessa tela, vai trocar a tela, né? Colocar agora a telazinha dos slides, olha só, eu vou até colocar dessa forma, Pronto! Já fomos ao quadro, né? Curtiu a aula? Gostou? Eu espero que sim. É nós, estamos aqui para aprender juntos, e o que é que a gente tentou aprender juntos nessa aula? Existem situações do nosso cotidiano que usam a contagem, isso é um fato, não tem como fugir disso, e outra coisa importante foi a gente usar o princípio multiplicativo, né? Para resolver aí algumas situações que envolvem essa coisa da contagem, né? Bacana, mas essa aula encerrando, você pode continuar a aprender acessando os links que vão ficar na descrição dessa aula, certo? São dois links, um link é o link de um vídeo que vai nesse vídeo reforçar coisas que a gente viu nessa aula e até coisas a mais, coisas além, né? Mas que tem a ver com contagem, eu não vou clicar, vou lhe deixar curioso, vou lhe deixar curioso para você clicar e assistir o vídeo, mas depois do vídeo, você vai aqui acessar um link para fazer um testezinho, será que eu aprendi, será que eu não aprendi? Onde é que está a minha dúvida? Onde é que não está a minha dúvida? E aí, ó, vai aparecer esse sitezinho aqui para você, tá bom? E aí, ó, aparece uma perguntinha aqui em cima, tá? Nessa caixinha você coloca uma resposta, eu vou colocar uma resposta qualquer aqui, se você tiver dificuldade, né, para ir respondendo a pergunta, você pode ver dicas aqui, ó, ver outra dica, tem uma dica aqui embaixo, se você quiser ver outra, ó, segunda dica, terceira dica, tá? Acha que a resposta é essa, é só você clicar, né, aqui no caso deu errado, porque eu coloquei aleatoriamente, se você acerta, aparece uma mensagenzinha aqui de parabéns, e pede para você avançar para a próxima pergunta, né, e aí, você faz esse testezinho para você mesmo perceber se você conseguiu compreender direitinho o que a gente trouxe aqui para essa aula ou não. Beleza? Valeu? Bom, então, vou me despedir dessa aula, aguardando ansiosamente uma próxima aula com vocês, tá? E não esquece que matemática não é problema, matemática é solução. Beleza? Valeu? Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.